Escova, 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 escova sem parar Escova, 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 só não escova quem não quer Pega na escova, pro lado e pro outro Mexe, 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 pra cima e pra baixo Opa, beleza! Hoje eu troco vídeo pra vocês que foi muito, foi muito, foi muito, foi muito, me entendo Tudo que vocês pedem eu fico ligadinha já me organizando pra poder atender Mas é aquela cor da amizade, né? Eu atendi teu pedido o que? Da cor da amizade, faz a cor da amizade aqui também, ó Já clique em gostei e vamos embora Mas antes, se você está no tédio? Tá procurando coisas novas? Então, venha para arroba carolbeleza que inspira Venha fazer parte da família que menos cresce no Instagram Lá você vai encontrar fotos engraçadas Fotos de produtos babados E muita maluquice Arroba carolbeleza que inspira Venha fazer parte dessa família Bom, gente, antes de mais nada, antes de começar esse vídeo, né? Passar todas as minhas dicas Eu quero dizer pra vocês o porquê que agora eu estou, assim, fazendo bastante escova no meu cabelo Antes eu já fazia, mas depois eu acabei me apegando um pouco à chapinha Na verdade, a chapinha, ela vem de um bom tempo na minha vida, né? Tudo eu gosto de dizer que é um bom tempo porque eu gosto de danificar esse cabelo Se a única coisa que eu gosto de fazer é danificar com o calor das coisas Seja chapinha, babyliss, secador, eu uso é tudo A chapinha, gente, ela retém a água do cabelo líquido, né? Que é o que faz selar e dar o brilho Apesar das chapinhas, às vezes, ser utilizadas em bom sentido Como pra selar uma queratina no cabelo Pra dar uma finalização depois de uma química Ela até é uma boa ferramenta a ser utilizada pra termoativar um produto no cabelo Mas se for utilizada em excesso, assim como eu estava fazendo Que eu lavava o cabelo, deixava secar e passava chapinha Lavava o cabelo, deixava secar, passava chapinha Ou seja, ela estava fritando o cabelo Ela já tinha termoativado Já tinha feito todos os cuidados que ela poderia fazer E ela já estava naquela etapa de reter toda a água do cabelo E começar a fritar o cabelo Devido a isso, eu estava começando a perceber que as minhas pontinhas Estavam cheias daqueles putas em branquinho, assim Que esputas em branquinho, tudo quebradinho E um monte de ponta dupla E eu tenho certeza que isso deve acontecer muitos com vocês Porque vocês vivem falando isso aqui no comentário E devido a essa história aí toda Eu comecei a utilizar o meu cabelo natural Intercalando com o meu cabelo escovado Porque a escova, ela deixa o cabelo mais alinhadinho Mais soltinho Eu consigo também controlar o excesso de vento De calor Eu não seco o meu cabelo extremamente molhado Vocês vão conferir tudo isso E devido a isso, eu estou conseguindo perceber Que o meu cabelo está muito mais saudável Muito mais brilhoso E eu não fico mais naquela paranoica De ficar olhando as pontas duplas Porque eu quase não as vejo mais Glória a Deus Deixa eu explicar pra vocês como que funciona O meu lado de escovação Eu levo meu cabelo, né? Vou pro banheiro Faço aquele passo a passo comum Que você já conhece Em seguida eu aplico uma máscara, né? De acordo com como for a etapa E o que eu for utilizar Todos os cuidados são indispensáveis Então dá aquela enluvada boa Pra você garantir que a ponta ficou também muito bem tratada Depois você faz o uso da touca Porque a touca também cuida do cabelo Enquanto a máscara age Ela dá aquela potencializada Na hora de secar o cabelo também é mega importante Você o que? Tirar todo o excesso Com a toalha Não deixar o cabelo escorrendo Pingando E agora sim Vamos secar esse cabelo Sempre eu utilizo um leave-in É muito importante você utilizar um leave-in Que ele vai também proteger do calor Porque o secador também não deixa de ser uma ferramenta, né? Que tem uma temperatura elevada Então eu tô utilizando esse leave-in aí hoje Que é o da Icais Mas você pode utilizar qualquer leave-in que você tiver Eu vou aplicando assim por cima do cabelo E depois eu vou utilizando uma escova raquete Pra pentear E espalhar esse leave-in por todo o meu cabelo No comprimento e ponta Após a aplicação do leave-in Você vai partir o seu cabelo Começa partindo do meio E vai partindo até atrás Você vai separar e vai ter dois lados Um lado você prende E o outro você vai separar as mechas Na hora das mechas Você pega nem muito grande E nem muito fina Pede assim média Uma quantidade que você vai conseguir secar Alô amigo pedreiro Que saudade Ah não, pedreiro É padeiro Que saudade Você vai segurar a mecha Você vai colocar a escova E você vai jogar a mecha envolvendo a escova Daí você vai começar secando primeiro Da raiz até o meio Você vai vindo com jato de secador Vai vindo, vai vindo E vai deixando a escova descer Na hora da ponta Você segura a escova E só gira a escova com a mão E mantém o jato do secador Com isso você vai finalizar a ponta Deixá-la com acabamento mais bonito E não vai ficar espigada Esse passo a passo Você vai repetindo em todo o seu cabelo Vai pegando Fez a mecha Pega outra Vai pegando Vai pegando Até o seu cabelo estar todo lisinho A parte da frente Eu sempre reservo Pra fazer no final Só de uma vez Eu aproveito pra umedecer ela Porque ela sempre acaba secando Com o resto do cabelo Um vento aqui, um vento ali Acaba secando Venho com a escova E na franja eu vou secando ela Toda pra trás Toda pra trás Pra ela depois me dar um bom caimento Você vai pegar o secador E você vai ativar o jato frio Todo secador costuma ter Quando você finaliza Utilizando o jato frio Ele seca as cutículas do cabelo Ele dá um efeito choque no fio Tirando totalmente o frizz E deixando o cabelo bem soltinho Não se esqueça Que é o último detalhe Quanta coisa que eles fazem no seu cabelo Caraca, vale ouro Que é o óleo reparador de pontas Aquele óleo finalizador Eu vou utilizar esse aqui de argã Que eu amo óleo de argã Coloco um pouquinho na mão Dou aquela massageada E selo, né? Sempre comprimento e ponta Pra deixar aquela coisa Bem linda Maravilhosa Ai gente, só vamos cuidar de cabelo Amo, amo mesmo De verdade Como vocês viram aí Também na filmagem O meu cabelo, gente Ainda é aquele cabelo enrolado Não tem o cabelo liso Nada não E vocês me acompanham Nas redes sociais E vocês sempre vêem Que é escova dura mesmo Fica lisinho Clica em gostei Se você gostou desse vídeo Não deixa você se inscrever Aqui abaixo no canal Se você ainda não é inscrito Me acompanha também Lá nas redes sociais Arroba carolbeleza Que inspira o meu Instagram Mas olha Vou te pedir mais uma vez Não faça essa não E clica em gostei Que isso aí foi preciso de vocês Tô de olho, hein Carol Zé Um super beijo E até amanhã Tchau